Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal de eventos, um prazer novamente estar aqui com você, eu sou Murilo Sola mais uma vez aqui e quero responder hoje também uma pergunta também que principalmente para quem está começando, tem muita dúvida em como se vestir em um evento, independente do tipo de evento, qual que é a dica que eu dou, a recomendação que eu dou? Primeiramente você tem que entender qual é o tipo de evento, qual é o tipo de evento, então se você é produtor de um evento corporativo, então você tem que estar à altura, como que esse cliente teu se veste? É um evento de gala? Se for um evento de gala você vai ter que colocar obviamente um traje de gala, no geral eu sempre recomendo que tanto para homens quanto para mulheres, produtores, produtoras de eventos, eles adotem um meio termo e esse meio termo é um traje de esporte fino, que para o homem seria uma calça jeans, uma camisa ou uma polo, uma coisa mais informal e para a mulher da mesma forma, pode ser uma camisa polo, pode ser uma camisa, uma calça jeans, eu acho que dessa forma você consegue manter uma neutralidade, consegue atender vários perfis de clientes, eu não vejo a necessidade de você colocar um terno para ir no evento, a não ser que, mais uma vez volto a se falar, aquele evento exija isso, ele é um evento diferenciado, realmente precisa colocar um terno, uma camisa, uma gravata, aí obviamente você vai colocar, e existem também as exceções, se é um evento por exemplo, sei lá, de skate, um evento mais descolado, aí o produtor pode perguntar para mim, pô Murilo, será que eu poderia usar boné lá naquele evento? Poderia, poderia sim, poderia tranquilamente estar mais espojado, uma corrente, tipo hip hop, enfim, aí se você atua nesse segmento de evento, com certeza, a importância é você, o que você tem que ter em mente é o seguinte, você como produtor de eventos, você não está no evento para aparecer, quem tem que aparecer é o seu evento, então assim, nada de querer chamar a atenção para você, entendeu, às vezes você vê muito isso, a pessoa vai lá, tipo, está no evento, e, ah, vou colocar lá um terno rosa, sei lá, a não ser que você seja um stand-up comedy, que, enfim, que tenha a ver com um evento voltado à comédia, essa questão de entretenimento, talvez o terno rosa caia de acordo, entendeu, mas a dica que eu dou para não errar é o seguinte, você é uma peça dentro do evento, por mais que você seja o cara que manda lá dentro, a mulher que dá as cartas lá como produtora, você não tem que aparecer, quem tem que aparecer é o seu evento, o foco do seu evento é atender o público-alvo do evento, então para não errar, adota o esporte, o traje esporte fino, que já resolve da mesma forma, uma camisa como eu estou aqui agora, básica, sem muita estampa, discreta, pessoal, às vezes, de staff, né, é padrão em eventos também usar o preto, né, porque, às vezes, está fazendo um evento noturno, então, eu mesmo, dependendo do evento, eu adoto camiseta preta para todo mundo, mas quando eu falo camiseta preta, ou camisa preta, né, sem estampa nenhuma, como eu falei, a estampa chama atenção, e chama atenção para a pessoa, e a pessoa não tem que aparecer, ela tem que passar despercebido, o evento tem que ser evidenciado, e, obviamente, se o evento for um sucesso, quem está no evento sabe que você é o produtor, sabe que você tem a tua mão ali naquele evento, então, você não precisa colocar lá, entre aspas, na gíria popular, uma melancia no pescoço para tomar visibilidade para você, e aí a gente tem outras situações de profissionais que trabalham dentro do evento, os uniformes, né, que, muitas vezes, uma marca pode determinar que a tua equipe usa um determinado uniforme com o logotipo do seu cliente, então, são ajustes que você pode e deve conduzir junto àquele patrocinador, né, o perfil de uniforme padrão, né, sempre alinhar, se você está atendendo uma empresa, essa é uma dica muito importante, por exemplo, se o teu cliente, as cores padrões dele, por exemplo, são azul, e o concorrente dele é vermelho, então, poxa, não vai cometer a gás de mandar a tua equipe lá com uma camiseta vermelha, porque, indiretamente, né, poxa, está lá no evento da marca X com a roupa do concorrente, entendeu, e por mais simples que esses detalhes pareçam, fazem muita diferença no final, entre o teu cliente reclamar para você, entre o uniforme não passar um aspecto de limpo, né, por exemplo, comida, né, tomar certos cuidados, por exemplo, o pessoal de buffet, às vezes está usando lá um jaleco, enfim, um guarda-pó, enfim, um uniforme, né, padrão ali, todo encardido, então, se você é produtor de eventos, toma esses cuidados, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso no final, mas é importante você ter essa visão, tá ok? Fico por aqui, deixa um comentário, dá um like se você gostou, se você não gostou também, eu sempre falo isso, né, deixa sua opinião, a ideia aqui é compartilhar, mas também aprender, fico por aqui e até o próximo vídeo, até mais!